O governo federal lançou hoje o programa que institui um novo mercado de gás natural no país. A ideia é ampliar a concorrência e diminuir o preço do produto. Combustível usado por indústrias, termoelétricas e no abastecimento de automóveis e condomínios, o gás natural brasileiro é um dos mais caros do mundo, perdendo apenas para a Finlândia e Suécia. Aqui no Brasil, o metro cúbico do gás natural custa em média 14 dólares, valor bem acima do praticado em outros mercados. Para consumidores industriais em países da Europa, por exemplo, o preço médio foi abaixo dos 9 dólares em 2018 e nos Estados Unidos, um pouco mais de 3 dólares. Hoje, toda a cadeia produtiva de gás no Brasil é controlada pela Petrobras. A estatal é responsável pela produção, escoamento e processamento, transporte e carregamento e a distribuição para termoelétricas e demais consumidores. Um processo que agora pode se tornar mais barato com a abertura do mercado e a participação de empresas privadas no setor. O programa do novo mercado de gás, lançado pelo governo federal nesta terça-feira, prevê a quebra do monopólio de produção e distribuição da Petrobras e a abertura do mercado de gás no Brasil. Com a medida, o governo espera reduzir o preço nos próximos anos. Nós estimamos que vai ser possível os nossos cálculos se caírem 40% em 2, 3 anos, o custo não só da energia, o gás natural, mas também de insumos industriais básicos, porque o gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguirmos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. Conjunto dessas medidas, senhor presidente, colocará o país no centro de atração de investimentos e, ao mesmo tempo, o projetará para posições jamais pensadas, como, por exemplo, a de estar entre os cinco maiores produtores de petróleo e gás do mundo até 2030. O presidente Jair Bolsonaro elogiou a equipe de ministros do governo e disse que estão empenhados em mudar o país. A força que nós temos para seguir nesse destino é a confiança em nós e em vocês. o povo que merece e deve ter da nossa parte e sempre terá absoluta lealdade.